A seguir, programa Clique Noite. Oferecimento COPE. A seguir, programa Clique Noite. A seguir, programa Clique Noite. O Pentágono tornou-se uma das mais completas instituições de ensino do ABC. Referência em educação, possui metodologia moderna e ampla infraestrutura física e tecnológica. Atua no ensino regular da educação infantil ao médio, no ensino técnico e superior, com cursos de graduação e pós-graduação. Os mais de 100 mil estudantes formados comprovam sua credibilidade na sociedade e no mercado do ABC. Pentágono. Você quer? Você pode. A magia e a beleza do oceano no seu ambiente. Conheça o aquário de parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. Aquariodeparede.com.br O trabalho da Blanco me traz autoestima. Eu consigo ter um produto elegante, exclusivo e contemporâneo. O cliente sonha, eu projeto e a Blanco Design realiza o sonho. Blanco Design. Alto padrão, em nove sob medida. Parece o supermercado, né? Parece, mas a Copa é mais que o supermercado. Aliás, muito mais que o supermercado. Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo. Isso quer dizer que a Copa é o modelo único de varejo que não visa lucros. Mas sim, prestar bons serviços aos seus cooperados. Aqui tem preço justo, crédito exclusivo, atendimento diferenciado e o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra. Associe-se hoje mesmo e encha o carrinho de vantagens. Por isso, é que no peito bate mais forte o nosso coração. Mas tem muito mais que cardiologia no hino da saúde de São Bernardo de 461 anos. Tem neurocirurgia, gastro, psiquiatria, enfim, um atendimento completo, de ponta, no qual pulsa o trabalho da Fundação do ABC. Viva São Bernardo! É o brado da Fundação do ABC. Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Synonym oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados, ampla estrutura, com aulas individuais ou em grupo. Synonym Idiomas. Você fluente em 150 horas. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, saio stone, nanoglass e quartzo. Possui instalação em importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom, na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. No crédito, amigo. Vai pagar o cartão de seguro, espetão? Não. Esse é cartão de crédito da Porto Seguro. Como assim? Com ele de cara eu ganhei 5% de desconto no seguro do carro. E quanto mais eu uso, maior eu desconto na renovação. Pode ser até de graça. A franquia pode cair pela metade. Eu não posso usar com milhas aéreas, na manutenção do carro. Cartão de crédito Porto Seguro. Vantagens impressionantes. Você quer o meu autógrafo, né? Não. Só o telefone do corretor. Não. Não. Só o telefone do corretor. Kennedy. A primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy. Tradição e qualidade desde 1977. E aí E aí No Clique Noite de hoje você acompanha com exclusividade a inauguração da Mansão Nobre Imóveis e Serviços, como a gente já tem falado, vários amigos empresários e empresárias circulando hoje, prestigiando o evento, né José Roberto? José Roberto, a Silvia, a família Lourencini também, prestigiou os amigos, o Carlos, o Carlinhos, o Dadá, boa noite Quero que vocês falem, né, chegarem de mais imobiliária e essa melhor ainda porque é composta por amigos Melhor ainda, né José Roberto? Com certeza, e vou te falar que é muito merecedor, né? O Carlos um excelente amigo, uma pessoa muito coração, gente fina pra caramba Então quer dizer, mais que merecedor, mais uma unidade pra eles dessa imobiliária aqui Gostei muito do local, está muito bem localizado aqui O nome já diz tudo, né? Porque a região é nobre É região nobre E é mansão não sei o que, hein? Mansão nobre É mansão nobre Mansão nobre, esse é o nome, tá certo Então eu fico muito contente quando a gente vem inaugurar alguma coisa de um amigo nosso Rotariano Rotariano E o Carlos já trabalha há algum tempo já no ramo imobiliário Mas eu fico assim contente de ter trazido o Dadá Porque o Dadá é uma pessoa excelente, uma pessoa bacana, né? Foi presidente do Rotary nosso lá em Mauá E eu vou te dizer uma coisa pra você O Dadá tá nascendo hoje No ramo dos negócios Porque ele sempre trabalhou Assim Empresas Com colaborador, né? Empresas E hoje ele tá montando a sua empresa junto com a pessoa que já conhece do artigo Eu acho que ele é Eu falo pra você Quer ganhar o seu primeiro milhão? Trabalhe pra você mesmo Porque você trabalhando pros outros é pros outros Então, por isso que eu digo Hoje ele nasceu Né? De novo Porque ele vai agora galgar um caminho Que ele vai trabalhar pra ele mesmo Eu sei que o trabalho é mais árduo Não tem horário Porque nós É que nem cantiga de grilo É 12, 15 horas Você correr de supermercado já sabe muito bem o que é isso, né? Tá Mas É uma coisa gratificante Porque o que tem mais gostoso Eu acho que a receita de todo sucesso Na verdade é fazer o que gosta E se quando pegar o amor pela coisa Aí o negócio flui automaticamente Agora Silvio, como toda mulher tem uma visão diferenciada da nossa, né Roberto? Já observa detalhes Essa casa, essa mansão Ela é linda Ela já agrada o cliente quando entra Olha, muito bom gosto Na escolha do lugar A casa Um requinte maravilhoso Bom, a cara deles, né? Mas a do Dadá É um luxo, tá? Eu desejo assim Pra eles Pro Carlão Que continue tendo sucesso Que já é uma pessoa de sucesso O Dadá também Sempre teve sucesso Mas, né? Sempre trabalhou pra terceiro Segundo E que agora Ele tenha pra ele Porque ele é merecedor Porque o sucesso Ele sempre teve Onde ele esteve É um grande batalhador Um grande batalhador Porque onde ele esteve Eu sou testemunha Que sempre de muito sucesso E que agora Não tenho a menor dúvida A gente comentava aqui nos bastidores Que um dos projetos Da Mansão Nobre É trazer imóveis De Miami Orlando Ou seja, da Flórida Pra comercializar aqui Isso é ótimo, né? Uma grande ideia A gente vai ter um imóvel Se bobear até com um valor Investimento menor Do que aqui em alguns casos E não precisa até lá Viajar Você já tem aí E a confiança Do Dadá Do Carlos Do Carlão Isso E procurar alguém conhecido Pra ficar procurando Quero passar umas férias Alguns dias Já tem alguém Aonde você possa confiar Que realmente, né? Tem já Aí Uma boa história Né? Nas cidades E que a gente possa ter certeza Que vai passar aí férias Ou mesmo mudar de região Com confiança Muito bacana Como é que está A rede de supermercado Meu querido José Olha, hoje nós contamos Com sete unidades Foi adquirido até Um novo prédio Que inclusive Foi o Carlão Que nos vendeu Ah, foi o Carlinho Que resolveu ali Que fez todo o trânsito Foi ele que locou É Já foi o nosso corretor Aí nessa parte Foi bom serviço Bom serviço Recomendável Recomendável Uma pessoa Do mais alto grau De honestidade Simplicidade Que é muito importante Num negócio Entender que a pessoa É o que você espera Que ela seja Então isso é muito importante Né? Onde estamos As unidades? Hoje nós estamos ali Está tudo em Mauá Então Alguns projetos Tem alguns projetos Para ir para o interior Aí E as outras cidades OBS agora Que a Mansão Nobre Está também Atuando aqui em Santo André Objetivando também São Caetano São Bernardo Santo André Diadema Podemos ter Uma unidade Lourencine Aqui nas outras Três cidades? É Havendo um espaço E fazendo um estudo Que realmente Seja compatível Com aquilo que a gente deseja Provavelmente sim Se não Interior chegaremos É isso? É Interior Estamos com Uma visão um pouco mais Mais para esse lado aí Qual cidade? Qual segredo de estado? Vamos visitando Algumas cidades do interior aí Jundiaí é uma delas Que fomos fazer uma visita lá Então estamos olhando aí Vamos ver Cidades com potencial semelhante Jundiaí Cidades boas Prósperas É por aí Eu acho que o ramo Do supermercadista Ele é uma Ele é uma coisa Contagiante Então a hora que Ele não tem jeito De parar Depois que você Delega poderes Que é a coisa mais difícil Que tem para o empreendedor hoje Aí você vê que A própria equipe Vai te exigindo isso Então você não pode parar mais É verdade E a Silvia é diretora educacional? Isso Diretora de escola Há 23 anos 23 anos? Na educação há 23 anos Como diretor Qual escola que é? Hans Grudzinski do estado Parque das Américas Parque das Américas Parabéns para vocês Parabéns para vocês Sucesso na rede Lourencine Parabéns Por essa Tanta dedicação E estudo A educação No nosso Brasil Obrigado A gente continua hoje Inaugurando aqui A mansão Nobre Imóveis e Serviços Zé e Santo André Parabéns Lindo história Sucesso Música Conheça as mais inovadoras soluções Para ambientes residenciais e corporativos No melhor evento de decoração O Polo Design Show 2014 Cerca de 45 ambientes Para inspirar você e sua família Além das últimas tendências Você pode levar para casa Peças da mostra Com até 70% de desconto De 5 de agosto A 14 de setembro No pavilhão Vera Cruz Em São Bernardo Polo Design Show 2014 Sinta o design Próximo de completar 55 anos O Pentágono tornou-se Uma das mais completas instituições De ensino do ABC Referência em educação Possui metodologia moderna E ampla infraestrutura física Música e tecnológica Atua no ensino regular da educação infantil ao médio No ensino técnico e superior Com cursos de graduação e pós-graduação Os mais de 100 mil estudantes formados Comprova sua credibilidade na sociedade E no mercado do ABC E no mercado do ABC Pentágono Você quer? Você pode! A magia e a beleza do oceano No seu ambiente Conheça o aquário de parede Da Life Decor E torne seu espaço Mais alegre e relaxante Com efeito vivo e decorativo O aquário de parede Tem design único E substitui quadros E telas de pintura Conheça o aquário de parede Da Life Decor E dê um novo sentido A sua decoração Aquariodeparede.com.br Música O trabalho da Blanco Me traz autoestima Eu consigo ter um produto elegante Exclusivo E contemporâneo Música O cliente sonha Eu projeto E a Blanco Design Realiza o sonho Música Blanco Design Alto padrão Em móveis sob medida Música Parece o supermercado, né? Parece Mas a Copa é mais que o supermercado Aliás, muito mais que o supermercado Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo Isso quer dizer que a Copa É um modelo único de varejo Que não visa lucros Mas sim Prestar bons serviços aos seus cooperados Aqui tem Preço justo Crédito exclusivo Atendimento diferenciado E o retorno real Para retribuir Sua fidelidade de compra Associe-se hoje mesmo E encha o carrinho de vantagem Música Por isso É que no peito Bate mais forte o nosso coração Mas tem muito mais que cardiologia No hino da saúde De São Bernardo De 461 anos Tem neurocirurgia Gastro Psiquiatria Enfim Um atendimento completo De ponta No qual Pulsa o trabalho Da fundação do ABC Viva São Bernardo É o brado Da fundação do ABC Dominar um segundo idioma É pré-requisito Para quem busca sucesso Na carreira profissional Com mais de 25 anos De experiência A Sinonim Oferece cursos De inglês, francês, espanhol Italiano e alemão Metodologia focada No desenvolvimento rápido Das habilidades Para a comunicação plena No idioma Professores altamente qualificados Ampla estrutura Com aulas individuais Ou em grupo Sinonim idiomas Você fluente Em 150 horas Com mais de 20 anos De experiência A Brutus Decor Realiza projetos Com sofisticação E se destaca Pelo design contemporâneo Moderno Clássico E exclusivo Oferece as melhores Pedras do mundo Com grande linha De produtos Entre mármore importado Granitos diferenciados Limestones Sayestone Nanoglass E quartzo Possui instalação E importadora própria Garantindo maior Funcionalidade E durabilidade Visite o nosso showroom Na Rua das Figueiras No bairro Jardim Em Santo André Brutus Decor Supremacia E design No crédito amigo Vai pagar o cartão de seguro Espetão Não Esse é cartão de crédito Da Porto Seguro Como assim? Com ele de cara Eu ganhei 5% de desconto No seguro do carro E quanto mais eu uso Maior o desconto Na renovação Pode ser até de graça A franquia pode cair pela metade Eu não posso usar Com milhas aéreas Na manutenção do carro Cartão de crédito Porto Seguro Vantagens impressionantes Você quer o meu autógrafo, né? Não Só o telefone do corretor Kennedy A primeira boutique de pães e doces do ABC A qualidade de sempre Por um preço que cabe no seu bolso Não deixe de conhecer Saboreie também Nossas deliciosas pizzas Além dos conhecidos pães Bolos, doces Lanches e pratos rápidos Kennedy Tradição e qualidade Desde 1977 E o Clique Noite Hoje com muita alegria Acompanhe a inauguração De mais uma Drogaria da Copa Estamos aqui na Drogaria Hortência Na Rua das Hortências Em Santo André No Jardim do Estádio Ao meu lado Valdomiro Sanches Diretor de Operações Valdomiro, bom dia A gente começa o dia Com grandes informações Novidades E mais uma Drogaria Para a nossa querida Copa Para os mais de um milhão E meio de cooperados Mas antes da gente Falar um pouquinho Da Drogaria Eu quero abordar Sobre a campanha Que a Copa realizou A torcida Copa Durante a Copa do Mundo Valdomiro, bom dia Bom dia, Ademir A campanha Torcida Copa Foi startada Em 15 de maio E foi até O final de junho Ou seja 45 dias De campanha Isso foi um sucesso Para a Copa Porque Se você imaginar Nós distribuímos 1 milhão e 700 mil cupons Se você analisar Que a cada 70 reais Em aquisições De mercadorias O cooperado Tinha direito A um cupom Isso Foi bastante Salutar Para a Copa Foi um resultado muito expressivo Bastante expressivo E nós Notamos Que nesse período Houve um acréscimo De 5% No fornecimento De cada cupom E realmente Veio através Dessa campanha Que fizemos Essa campanha Nós sorteamos Uma TV De LED De 40 polegadas Por semana E no final Uma TV De LED De 60 polegadas Mas um home theater Então Foi bastante O cooperado aceitou Isso foi bastante interessante Tanto para o cooperado Como para nós Da Copa Isso porque A gente precisava ganhar Alguma coisa Né Valdomir Já que a seleção Não ajudou Que a Copa Dele presente Então Na campanha Muito bem montada Por todos Exatamente Como você está dizendo A seleção Não ganhou Mas o cooperado Que participou Dessa campanha Acabou ganhando Isso para nós Que é o interessante No nosso dia a dia Do negócio Foram 8 cooperados Vencedores 8 cooperados 8 cooperados Exatamente E também A vencedora Também ganhou Um kit torcedor Quer dizer Para se envolver Realmente Com o tema Copa do mundo Correto Foi camisas Mas algumas coisas Que foram também Para esses cooperados E a Copa Durante toda A campanha Torcida da Copa Também realizou Como sempre Promoções Para incentivar Ainda mais A aquisição Para que as pessoas Pudessem Aliquir os produtos E aproveitando Tendo aí A grande promoção Torcida da Copa Para participar E também concorrer Porque a gente ganha Uma TV de LCD Não é para qualquer um É um prêmio Muito legal Muito bacana É um prêmio Realmente Que todo mundo deseja É um produto Que sempre Está evoluindo Em novidades A TV Algo que Nós falamos Informática Telefonia A TV É um produto Perecível Hoje A cada seis meses Está lançando Novos modelos Então acho que isso Mas tem um grande valor Agregado É um valor agregado Bastante interessante E que a Copa Tem um mix Também bastante interessante Nesses segmentos Que eu comentei com você Nesse formato Teremos outras Ainda esse ano Agora aniversário Da Copa Final de ano A gente pode citar Alguma coisa Nesse Nós estamos Iniciando Nossa campanha De aniversário Agora é no início De setembro Como nós fizemos Todos os anos Nós fazemos A nossa campanha De aniversário Durante 60 dias Normalmente é de Primeiro de outubro Ao final de novembro Esse ano nós fizemos Nós estamos antecipando Vamos começar Em setembro Até o final de outubro Então aí vamos ter Vários preços Vários produtos Em promoções Campanhas Que virão pela frente Bastante interessante Bacana Então você já sabe Que tem que passar na Copa Todo dia Para acompanhar as promoções Que tem Ao final de semana Ao sábado A Copa tem uma promoção Surpresa para todo mundo Que é muito legal E aí vocês aproveitam E participam também Das campanhas Que a Copa realiza Sempre muito bacanas Só para a gente Não fugir O assunto Drogaria Porque nos próximos Programas Você vai acompanhar Uma entrevista Também com o Valdomiro Falando da drogaria nova A quarta de rua Mais uma drogaria Uma bela unidade Né Valdomiro É exatamente Nós estamos com um projeto De cinco drogarias Para este ano Esta é a segunda E a primeira Em Santo André Eu digo A segunda Drogaria externa Que nós já temos Em todas as lojas Uma drogaria Então esta é a Trigésima segunda Drogaria da Copa E nós temos Até o final do ano Para inaugurar mais três Já temos dois pontos Que já estão Sendo trabalhados E estamos procurando Mais um Que acreditamos Que logo está aí Claro que não adianta Nem eu perguntar Quais são esses Próximos pontos Porque tem todo um trâmite Até de segredo De mercado Exatamente Além de segredo De mercado Nós estamos ainda Em fase de documentação Então nós São no ABC São no ABC Exatamente Ok Vou parar por aí Não vou explorar mais não Meu querido Valdomiro Sanches Diretor de Operações da Copa Então como eu prometi Nos próximos programas A gente faz uma entrevista Um pouco mais abrangente Falando da drogaria Que inaugura hoje Aqui na Rua das Hortências No Jardim de Estado Em Santo André Obrigado por enquanto Valdomiro Um grande abraço E parabéns pela campanha Torcida da Copa Ótimo Nós nos agradecemos Obrigado Obrigado Conheça as mais inovadoras soluções Para ambientes residenciais E corporativos No melhor evento de decoração O Polo Design Show 2014 Cerca de 45 ambientes Para inspirar você e sua família Além das últimas tendências Você pode levar para casa Peças da mostra Com até 70% de desconto De 5 de agosto A 14 de setembro No pavilhão Vera Cruz Em São Bernardo Polo Design Show 2014 Sinta o design Próximo de completar 55 anos O Pentágono tornou-se Uma das mais completas instituições De ensino do ABC Referência em educação Possui metodologia moderna E ampla infraestrutura física E tecnológica Atua no ensino regular Da educação infantil ao médio No ensino técnico E superior Com cursos de graduação E pós-graduação Os mais de 100 mil estudantes formados Comprova sua credibilidade Na sociedade E no mercado do ABC Pentágono Você quer Você pode A magia e a beleza do oceano No seu ambiente Conheça o aquário de parede Da Life Decor E torne seu espaço Mais alegre e relaxante Com efeito vivo e decorativo O aquário de parede Tem design único E substitui quadros E telas de pintura Conheça o aquário de parede Da Life Decor E dê um novo sentido A sua decoração Aquário de parede Em nove sob medida Parece o supermercado, né? Parece Mas a Copa é mais que o supermercado Aliás Muito mais que o supermercado Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo Isso quer dizer que a Copa é o modelo único de varejo Que não visa lucros Mas sim Prestar bons serviços aos seus cooperados Aqui tem Preço justo Crédito exclusivo Atendimento diferenciado E o retorno real Para retribuir Sua fidelidade de compra Associe-se hoje mesmo E encha o carrinho de vantagens Por isso É que no peito Bate mais forte O nosso coração Mas tem muito mais Que cardiologia No hino da saúde De São Bernardo De 461 anos Tem neurocirurgia Gastro Psiquiatria Enfim Um atendimento completo De ponta No qual pulsa o trabalho Da fundação do ABC Viva São Bernardo É o brado da fundação do ABC Dominar um segundo idioma É pré-requisito Para quem busca sucesso Na carreira profissional Com mais de 25 anos de experiência A Synonym Oferece cursos de inglês Francês Espanhol Italiano E alemão Metodologia focada No desenvolvimento rápido Das habilidades para a comunicação plena No idioma Professores altamente qualificados Ampla estrutura Com aulas individuais Ou em grupo Synonym idiomas Você fluente em 150 horas Com mais de 20 anos de experiência A Brutus Decor Realiza projetos com sofisticação E se destaca pelo design contemporâneo Moderno Clássico E exclusivo Oferece as melhores pedras do mundo Com grande linha de produtos Entre mármore importado Granitos diferenciados Limestones Sayestone Nanoglass E quartzo Possui instalação Importadora própria Garantindo maior funcionalidade E durabilidade Visite o nosso showroom Na Rua das Figueiras No bairro Jardim Em Santo André Brutus Decor Supremacia E design No crédito amigo Vai pagar o cartão de seguro Espetão Não Esse é cartão de crédito Da Porto Seguro Como assim? Com ele de cara Eu ganhei 5% de desconto No seguro do carro E quanto mais eu uso Maior o desconto na renovação Pode ser até de graça A franquia pode cair pela metade Ainda posso usar Com milhas aéreas Na manutenção do carro Cartão de crédito Porto Seguro Vantagens impressionantes Você ganhou o meu autógrafo, né? Não Só o telefone do corretor Kennedy A primeira boutique De pães e doces do ABC A qualidade de sempre Por um preço que cabe no seu bolso Não deixe de conhecer Saboreie também Em nossas deliciosas pizzas Além dos conhecidos pães Bolos, doces, lanches e pratos rápidos Kennedy Tradição e qualidade desde 1977 Marcelo Barotti Também está hoje Aqui na festa da Todeskine Num grande evento Marcelo é mais um dos grandes amigos do Anselmo Que é uma pessoa muito querida por todo mundo, né Marcelo? Boa noite A loja Show? A loja é show de bola, né? A loja é linda, maravilhosa Nós ajudamos aí A fazer esse sonho do Anselmo E realizar o sonho do Anselmo Eles ajudaram na decoração Claro que a Todeskine tem uma profissional Uma especificadora da fábrica Que ela vem e prepara a loja Aí na área da decoração vocês Terem aqueles pitacozinhos junto com o Anselmo É isso? É isso A gente já trabalha com o Anselmo há anos, né? Aí nós fazemos projetos de decoração pra ele e tal São parceiros dele, né? São parceiros Através do Ateliê Petrópolis, né? Através do Ateliê Petrópolis Eu tenho loja de piso e revestimento O Anselmo tem a parte de imóveis A gente trabalha junto aí já faz alguns anos Agora, aquela pergunta, né? Falar sobre a Todeskine Sobre a loja Sobre a qualidade de Todeskine O que você pode dizer pra gente? Qual a pessoa que inclusive é da área? Você é arquiteto Trabalha no meio de decoração Piso e revestimento Há vários anos a gente já trabalha com a parte de planejado E sempre com marcenaria E agora, essa ideia nova da Todeskine De vir imóveis planejados Com a ideia de ter um montador especial Assim pra fazer Pra finalizar o projeto de forma adequada O que falta é ter um montador Que finaliza de forma adequada Então agora nós vamos atingir esse objetivo aí De fazer o melhor possível E nós estamos falando de uma fábrica A Todeskine que tem mais de 75 anos E mais de 260 lojas Esparadas por todo o Brasil E ainda em vários países No exterior Então, tem muita importância Muita responsabilidade Através da marca Todeskine A marca, ela por si só Ela já tem um volume muito grande de negócio Ela já se vende só pela marca Já se vende só pela marca E a ideia de montar no shopping Pra dar toda a tranquilidade pro cliente Acesso, estacionamento A partir de café Toda a infraestrutura do shopping Usando a ideia da loja Fala a verdade Você chega e passa Sem querer Você nem viu a loja Passa e empreende essa vitrine pequena De mais de 30 metros Não tem como não olhar e não entrar Não tem, não tem Você não precisa de imóvel Mas você vai entrar pra conhecer Nem que não precise E vai vir conhecer ela E aí você vai perceber Que o móvel da tua casa Tá velhinho Aí tá precisando Dar uma troca Sempre falta uma coisinha Não tem jeito A obra nunca acaba Chega pro maridão Chega pra esposa amada Falar Querida, meu amor Maridão Vamos trocar os móveis da cozinha Vamos no shopping Vamos no shopping Maridão, vamos no cinema? Vamos no cinema Olha a dica, hein? Vamos no cinema? Vamos no cinema Chega no cinema Ah não, antes eu vou passar pelo PIRS 1 Pronto, tá feito o projeto Tá feito pra ela Reformou Tá reformado Tá reformado E claro, além da figura do Anselmo Que é um empresário Uma pessoa ímpar, né? Não tem o que falar O Anselmo é um irmão pra mim Pra todo mundo que tá aqui Pra todo mundo O segmento tá legal Piso e revestimento Piso e revestimento Na Barote Design Na rua Santos Dumont Número 18 A loja também show Material italiano Espanhol O mercado tá bom Mesmo com a Copa do Mundo Mesmo com a Copa do Mundo A gente tem muitos clientes Que já fazem o projeto inteiro Então desde o projeto Até o acabamento Então a gente sempre tem Essa parte A parte de venda Tá meio garantida Meu querido Marcelo Parabéns Sucesso Um abraço carinhoso A toda a equipe Obrigado Muito obrigado pelo carinho Clique Noite Continua hoje Aqui na Torre Estrela Golden Square Shopping Programa Clique Noite Oferecimento COPE